Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play E agora estou de volta aqui com mais um episódio da série Aprendendo Terraria, galera E agora estou iniciando esse episódio, galera, aqui no menu Por quê? Por qual motivo? Bom, vocês podem ver que o Keylarus aqui, que é o personagem que eu jogo, né? Que eu criei, ele já tá com uma armadura esverdeada Essa é uma armadura de Midreal, certo? E eu já estava caçando aí os outros materiais pra poder fazer a outra armadura do jogo, né? A próxima armadura, no caso, seria de Adamantini Eu acho que esse é o nome daquele mineiro rosado, avermelhado, rosado Que é bem difícil de encontrar Enquanto eu estava minerando a procura deste minério Apareceu o aviso que minha casa estava sendo invadida Estava sendo atacada por goblins malditos, anciões do inferno E agora a gente vai ter que enfrentar esses malditos Eu não sei como eles estão Mas como adicionou o hard mode agora O negócio vai estar bem complicado Muito provável que o negócio vai estar muito difícil E talvez vocês possam estar estranhando um pouco a frequência de vídeos de Terraria no canal Eu já avisei, mas vou avisar novamente A gente tá tendo aí uma maratona de Terraria Pra poder finalizar essa série Aprendendo Terraria E começar uma série do Terraria 1.2 Que vai ser lançada no dia 1º de outubro Se tudo der certo Beleza? Então eu vou pegar o Keylarus Vamos para o nosso mundo Aprendendo Terraria E que comece a treta infinita, né? Eu tô com medo! Ai meu Deus! Beleza, Lucas Já corre pra longe da sua casa Porque eu tô ligado que existe um tal de bicho que explode nas paradas Então você corre deste... Para atacar as criaturas longe da sua casa Certo, Lucas? Certo! Então que comece a treta Vamos lutar contra essas criaturas aqui na minha base, né? Aqui eu acho que é um lugar melhor pra afetar as criaturas Para de jogar flechas Que flechas fazem mal Ai, minhas florzinhas! Eu esqueci que aqui tá minhas flores Eu tenho que plantar elas em vasos, viu? Que é melhor, viu, galera? Vocês não façam como eu plantei não Vocês plantem em vasos Que assim vocês não correm o risco de ficar perdendo Até agora tá tranquilo Parece que são só as criaturas que sempre aparecem nas invasões Goblin, né? Vamos lá, vamos matando as criaturas aqui E as novidades eu vou mostrando pra vocês Até agora é tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, né, seus bichos? Tudo de boa Pois é, galera As ondas vão e voltam Vão e voltam, né? Então eu acho que eu devo andar um pouco pelo mapa aí Pra ver se a gente acha alguma coisa de diferente, né? Mas eu acho que não vai ter muita coisa de diferente É só matar os Goblins e ir matando e matando O ruim é que eu acho que já é a quinta ou sexta onda Que vem de oponentes aqui nessa área E nada de acabar ainda, né? Eu não sei se eu tenho que matar eles em outros lugares também Ainda não entendi direito como funciona esse ataque dos Goblins Bom, acabei de derrotar aqui O enxame dos Goblins, né? Acabou de aparecer ali embaixo A Globe Army has been defeated Então, acabou-se o pesadelo, né? Tem alguns remanescentes aqui Mas já morreram e tal Tem mais um aqui ainda Acabou ou não acabou? Jogo Pronto, acabou Acabou a música da pressão Então acabou Então acabou A invasão Goblin, né, galera? Bom, parece que Não teve muita alteração do Hard Mode pra agora, né? Invasão Goblin não parece que é a nova ameaça, não Vai ter algum tipo de invasão nova É só eu esperar com paciência Que aparecem aí as coisas destruindo tudo E os caras destruíram minha porta, cara Que falta de respeito Eu quero minha porta de volta Mas beleza, então Eu vou guardar meus itens aqui Arrumar essa porta que caiu E aí a gente continua com a série Porque agora a gente vai caçar dragão, galera A gente vai procurar dragão pelos céus do Terraria Então, eu já volto com o vídeo Então beleza, galera Agora eu vou poder mostrar pra vocês Mais com calma aqui As coisas novas que eu consegui do episódio anterior Pra este episódio, né? Primeira coisa que eu já falei, né? Foi esta armadura de Mídio, né? E eu vou mostrar pra vocês o efeito que ela tem aqui Junto do Elmo, né? Então a gente tem 5% de aumentar o ataque crítico próximo E também o ataque normal Além de um bônus da armadura inteira De 5% de ataque crítico Então é uma armadura que melhora aí A porcentagem de crítico O peitoral melhora o da mangi No geral E as calças, né? As botas e zaz e zaz Aumenta também a chance de strike crítico, né? De ataque crítico Bem, outra coisa nova também que vocês podem ver no meu inventário É essa luva aqui que eu ganhei Como drop do Mimic também E é uma luva que aumenta a quantidade de Knoback Eu estava vendo na wiki E aumenta em 70% Ou seja, quase dobra a sua taxa de Knoback E essa espada aqui que eu estou usando A Breaker Blade Já é uma espada que tem muito Knoback Então o meu Knoback está exagerado A ponto de até atrapalhar um pouco Dependendo do oponente que você está enfrentando Porque você vai empurrar muito os oponentes A cada golpe, né? Esse é o efeito do Knoback Empurrar os personagens dos oponentes Outra coisa também que eu tenho de novo aqui Na verdade, o que eu vou fazer de novo ainda Vão ser aquelas poções que eu tinha falado de 200 de HP Galera, essas poções vão 3 Pixels Dust Vai o potezinho de água, né? O vidrinho com água E vai um cristal O problema aqui vai ser o Pixels Dust Porque eu tenho poucos, né? Então eu vou colocar aqui Todos que eu tenho para poder fazer isso daqui E eu tenho que ir atrás de mais Pixels Dust Mais para frente aí na série, né? Estou apenas com 5 galões de HP Vou até colocar em outra área aqui Vou tentar usar só em momentos De extrema dificuldade, né? E outra receita que eu tenho que mostrar para vocês aqui, galera É uma receita de uma fornalha nova, certo? Uma fornalha que vai ser útil Para poder derreter O nosso Adamantine, né? Adamantine não Adamantite Adamantite É, esse era o nome do negócio aí É por aí Adamantio O nosso Adamantio E pronto Bom, a gente vai ter que fazer essa fornalha E para fazer essa fornalha A gente precisa de 30 Oris, né? De Adamantite Mais Hellforge O que que acontece? É... A gente precisa dela para poder fazer as barras de Adamantite Então, não tem jeito A gente vai ter que fazer Infelizmente, vamos gastar Oris Para depois gastar mais Oris Para poder fazer as barras, né? Então vamos fazer aqui Essa fornalha bonita, simpática E charmosa Eu vou colocá-la no lugar da fornalha antiga Porque ela substitui Tanto a fornalha lá de cima ali A de fogo do inferno Como a fornalha comum, né? Então está aqui Vejam só que lareira bonita Tecnológica E maneira E agora eu vou poder estar fazendo Barras de Adamantite Eu não tenho muito Oris De Adamantite E vejam só que ele gasta 5 Oris, né? O jogo quer dificultar no máximo A nossa vida, né? Mas tudo bem Geralmente são 4 Oris, né? Esse daqui está gastando 5 Vamos fazer o máximo de barras que podemos fazer 31 barras, né? E vamos ver o que a gente pode fazer com essas barras Bom, com essas barras A gente já pode fazer uma espada nova Mais forte Vejam só que interessante Com Um poder extremo de Kinobek também Que é Adamantite Sword A gente pode fazer uma série de outras coisas aqui A armadura que vai ser o mais interessante A gente não vai poder fazer agora Certo? Porque Vamos precisar de uma grande quantidade de Adamantite Mais quantidade que o padrão também, né? Eles aumentaram também a quantidade padrão aqui no caso Muito a Adamantite Então eu não vou fazer A armadura agora Já vou aproveitar e faço uma espada nova Faço ou não faço, Lucas? Que dúvida Beleza, galera Então eu vou fazer a espada nova, né? Deixa eu ver se vai ter muita diferença Comparada com a outra Pior que a diferença é tão pouca, galera Pá, tão pouca Quer saber? Eu vou guardar esse Adamantite Pra poder usar Depois pra armadura Eu vou focar na armadura primeiro E depois eu gasto com outras coisas Randomizadas Eu já tô sem espaço Pra guardar os itens Tá ficando difícil O jogo de espaço Eu vou guardar essas coisas aqui mesmo Por enquanto E também temos um lugar aqui pra guardar A poção d'água, né? A poção d'água é uma beleza, né? Se bem que dá pra tomar isso Mas não é bem poção, né? Certo E agora, galera A gente vai subir na vida Agora a gente vai Ir lá para as ilhas flutuantes A procura De um novo mob Que é uma espécie de dragão E esse dragão A gente vai ter que enfrentar Pra conseguir um item bem interessante Do hard mode Que são as asas, né? Eu não sei quantos dragões A gente vai ter que enfrentar E eu sei que eles demoram Para aparecer, né? Então eu vou ficar aqui Esperando as criaturas misteriosas Aparecerem Para que eu possa enfrentá-las Já apareceu arpias, né? Mas eu não quero arpias Eu quero dragão Galera, enquanto eu estou matando As arpias aqui Esperando o dragão aparecer Eu estava pensando Na verdade, eu acho que A dificuldade vai ser na Red Moon E não no ataque dos Goblins, né? Os Goblins são de boa O problema vai ser A Lua Sangrenta, né? A Blood Moon, na verdade Eu acho que nela Que vão aparecer Móveis novos E malditos E malignos Então, menos mal Está tudo tranquilo Por enquanto E estamos aguardando O dragão para aparecer aqui Eu estou achando Que ele não vai aparecer na ilha, não Vou ter que dar um rolê Por aí ainda, hein? Cadê você, bicho? Aparece a criatura do além Apareceu! Caramba, caramba Vixe, passou direto Rapaz, que medo Beleza Apareceu um negócio aqui Voador Ele é tipo uma minhoca Tá ligado? Ele tem um movimento Parecido com a da minhoca E ele é dividido em partes Vamos tentar matar ele aqui Na parte de cima do negócio Para não cair os itens lá embaixo E eu perder tudo, né, cara? Vamos pegar aqui uma Ai, ai Ai, caramba Eu estou levando os itens Ele é forte, caramba Toma cuidado, Lucan Corre um pouquinho Beleza Vamos tentar usar esse poder aqui Eu acho que esse aqui vai ser melhor Lucan, cuidado, caramba Ele é muito forte Caramba, 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 caramba Eu estou com medo de morrer Aperta o B de buff Para me tomar a sopa Que eu não tomei no episódio anterior Eu deveria ter tomado Meu HP já está me zoado E eu estou meio desconcentrado Galera Eu vou usar essa pistola aqui Com umas balas novas Que eu fiz Que são balas de cristais Eu não sei qual é o efeito Que elas dão Mas a gente vai descobrir agora Dando tiro no cara, né? Parece que não fez nada demais Nossa, que movimento é esse, cara? Ele fez um movimento brusco aqui Que me enganou, cara Não, não, não Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, vou morrer Eu não posso usar sangue ainda E eu não quero que ele suma, droga Mas eu vou morrer Se ele me acertar de novo Não, não, rapaz Poxa, você me matou Olha a minha lápide rolando Indo embora, cara Falou, lápide Caramba, eu morri para o dragão Eu não acredito Que vergonha Mas que vergonha, Luca Lá vamos nós de novo Mataram o dragão de Komodo Vai subindo, vai voando Esse dragão está me tirando Ah, oh, oh Eu esqueci de deixar meu sangue Poxa Como que faz, né, nessas coisas, né, Luca? Como que tu faz essas coisas? Aperta H, né Vai tomar poção aí mesmo Já que apareceu um dragão aqui Não sei se é o mesmo Pelo HP não é o mesmo não É o novo, né É um completamente new dragons É um dragons very assassinos Ele é difícil de matar Ele tem um movimento muito obscuro Você vai ficar rodando assim? Qual é que é, cara? Eu vou morrer 70 de HP 70 de HP Olha lá Eu vou morrer Ai, meu Deus Dois HP Ele tirou 72 de HP Não, rapaz Tios dragons Very difficult Julian boss of the hell Cara, que treta que está isso aqui, mano Vamos trocar uma ideia com a enfermeira Dessa vez eu não vou esquecer Vou recuperar o meu HP Enfermeira Este meu HP, please Obrigado E agora A gente vai tentar enfrentar a desgrama de novo, né Os tiros de cristais Não deram muita diferença, né Não consegui reparar nada de diferente Mas eu vou tentar usar magia agora, né Vamos ver se aparece um dragão de novo aqui, né Tem dragão ainda, rapaz? Pois é Não quer aparecer mais dragões Que droga É, na verdade Aquele dragão que eu afeitei Realmente era um dragão novo E agora eu vou dando um rolê por aqui Para ver se eu reencontro meus itens E eu não sabia que esse dragão Ia ser tão difícil assim, não Quer dizer Eu sabia que ele ia ser treta Assim, um pouco difícil, mas Tá passando os limites, hein Da dificuldade, negócio The dragons have aparecido de novo again Ai, meu Deus Ai, ai Sai daqui Porcaria, tá Ele apareceu de novo, galera Eu ia usar as flechas Não, sai Criatura corrupta que não Que vai estragar o bagulho aqui, meu Vai deixar corrupção aqui em cima Eu não quero Não quero que deixe corrupção aqui Eu vou correr um pouco Para ver se o bicho corrupto me esquece Ai, dragão, rapaz Para com isso Tome uma sopa, Lucan Aperte B de Buff Ele não vai guspir nada Se ele não te encontrar, né Beleza Então vamos pegar a flecha aqui Vamos pegar a flecha E vamos tentar matar ele na flecha Que eu acho que a flecha vai ser mais negócio Ele é muito rápido Seu danadinho Isso é muito rápido Mocinho Isso é muito rápido Eita Caramba Ei, ei, ei Não faça isso comigo não, rapaz Não faça isso comigo não, rapaz Olha o meu HP zoado de novo Olha o meu HP zoado de novo Pega a poção nova Toma a poção de 200 de HP Beleza, Lucas Toma a poção nova Muito bem, parabéns Você é um exemplo Ai, você vai morrer, Lucan Caramba Quanto de HP tem esse bicho Pelo amor de Deus Só que é um boss, né Não dá pra enxergar o HP Ele passa muito rápido Ah Ele é rápido Poxa Cara, o problema é que ele atravessa os blocos Na tranquilidade astral, né Este é um grande problema Ele vai vir com tudo Toma a flechada, rapaz Toma a flechada Não tá muito fácil Eu não vou parar de tacar flecha Eu vou tacar a boa de flecha Se acertar nele É sorte Ah Vamos zoando nas flechadas mesmo Até que tá caminhando Mas o bicho não morre, né Poxa Por que você tem que ter um HP infinito, hein, bicho Criatura do além Não tem HP Ai, morreu Morreu É assim, fácil Prático Morre tudo de uma vez Beleza Matei e peguei 10 almas voadoras Eu acho que não é o suficiente ainda, né Souls of flight Eu acho que não é o suficiente Acho que eu preciso de 15 É de 15, jogo Quanto que eu preciso, jogo Me diga, jogo Me diga Galera, a quantidade é absurda Eu vou precisar de 25 Eu vou ter que matar mais 2 dragões, na verdade Se eles continuarem dropando 10 almas, né Eu vou precisar de mais Mais E outra Eu vou precisar de almas da noite ou do dia também, né Pra variar E eu não sei se eu vou ter o suficiente Mas eu acho que um dos dois eu devo ter uma quantidade boa Precisa de pena também Mas pena é o que não falta Então vamos procurar mais dragões, né Fazer o quê? Ai, meu Deus Olha onde ele me parece, né Um lugar bem fechado É morte, cara É morte, Lucas Já é Elvis Caramba, só daqui a arpia Oh, meu Deus Ele aparece no lugar mal difícil Poxa, eu vou morrer Vou tomar um negócio de 200 de sangue Tomei um negócio de 200 de sangue Vai acabar já essa parada Daqui a pouco acaba já a parada Vamos deixar aqui vários círculos das trevas Acho que isso daqui vai ser bem útil contra ele, né Vai acertar ele pelo menos, né Poxa Tá, beleza Ah, me deixa de paz, bicho Não, Luca Não cai não, rapaz Ai, caramba Eu tô com medo Eu vou morrer de novo Não morre não, Luca Não Não, 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 não Ah, ah, ah Vinte de sangue só Vinte de sangue só Ele passou perto Eu tô quase morrendo Só sai correndo, Luca Eu vou ver se a gente consegue correr mais do que ele Não consegue Não Não consegue De novo Ah lá, o dragão Ah lá, apareceu de novo Apareceu de novo Com arpia Tá escuro Tá difícil, hein Aí vem três arpias também, né E vejam só vocês que eu coloquei A capa, né Que devolve golpes em estrelas, né Eu acho que isso vai ajudar um pouco Ou muito, né Não sei Dependendo da situação Deixa eu matar essas porcaria Essas arpias Nunca me põe Essas porcaria De repente aparece essas criaturas Tudo pra me encher o saco Ah, meu Deus Só meu Deus, Luca Aperte o H E tome uma poção Beleza Ah, meu Eu já vou morrer de novo Ah, meu Deus do céu Por que eu tô difícil Essa criatura Ai, caramba Eu ainda pulo Pra sair Que que tem zumbi aqui, rapaz Caramba Putz grilo, viu, meu Putz grilo Putz grilo Sai correndo, Luca Que tá no lugar de desvantagem Sai, me larga Deixa Droga, droga, droga Não, não, não Quanto é pouquinho de sangue só Eu tô ferrado Eu vou morrer Ah Consegui passar por ele Não Caramba Ele veio de onde Que eu não tava esperando Quantas vezes Eu vou ter que morrer ainda Em jogo Quantas Hard mode do mal, cara Hard mode do mal Ah lá Ah lá, de novo Ah, é, é Caramba, caramba Caramba Aperta o buff Beleza Quantas sopas mais Eu vou ter que tomar, hein Tá nem adiantando Essas sopas, Luca Ele vai vir com tudo de novo Isso, isso Tenta atrair ele pro alto Tenta atrair ele pro alto Mas cuidado, né, rapaz Cuidado Olha, ele vai vir Ele vai vir Aí ele veio Poxa Caramba, caramba, caramba Isso, Luca Isso Isso, Luca Sai, arpia Sai, arpia Sua maldita desgraçada Sobe daqui Sua preusla negra Caramba, viu Agora eu tô em desvantagem Contra o boss lá E não é nem boss Essa porcaria Imagina os boss Nesse hard mode, cara Ah Sai daí Tá parecendo um metroid Tá parecendo um metroid ali Tá achando o que vai causar comigo Cai, estrela Cai nele Porcaria, a estrela não caiu nele Seria tão bom se tivesse caído A estrela quando cai no oponente Causa o dano especial, né Seria legal se tivesse caído nele, né Aí morreu Morreu, morreu Finalmente, matei mais um Eu não sei quando ele dropou Eu só dropou sete Mendigo, velho Mendigo É mendigo, na verdade Mas eu gosto de falar Mendigo Caramba Que maldito, cara Tudo bem, né Maldivaca Extremo Voltar lá pra enfermeira Pra poder Recuperar o HP E tentar enfrentar mais um, né Vamos ver se só mais um Já vai ser o suficiente Pra poder fazer as asas Um par de asas Olha lá Olha lá Eles esperam estar debaixo da ilha Pra me atacar, cara Ah, não vale Ah, não tem nem como Não tem nem o que fazer Se ainda tivesse o teletransporte Do Smoke Mas nem isso eu tenho Droga E a enfermeira vai Enricando As custas do dragão As minhas custas, na verdade Graças ao dragão, né Maldição Tô dando moradia pra maldita E a maldita ainda fica me cobrando ainda Pra me curar É muito mercenária, cara Muito mercenária Cadê o dragão To fly Não, vem o alma penada aqui, cara Sai daqui, alma penada Você vai atrapalhar demais, cara Sai daqui Dragão, apareça Por favor, jovem Já foi-se muito tempo Mudtime Apareça Sherlock Apareça Apareceu Meu Deus do céu Apareceu, 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 apareceu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Beleza Demorou, demorou Apareceu Finalmente Apareceu de novo Vamos tentar E desse tiro aqui agora, né Essa coisa aqui Meio bonita Meio mega Vamos dar tiros de cristais nele Nele Bom, o tiro de cristal, galera Parece que ele solta alguns fragmentos, né Depois que atinge o alvo, né Deixa eu matar essa arpia aqui Que você não é o foco da treta, tia Aê, aê, tá nóis Que ele apareceu do nada aqui Dessa vez foi difícil Então, acabou Minhas balas de cristal Porcaria Acabou minhas balas de cristais De cristal Minhas balas de cristal Essa é a forma certa de falar Vamos ver Eu acho que Eu peguei o jeitinho dele, né Peguei seu jeito, bicho Não sei Vamos aceitar usar essa outra magia aqui Boa Carrega um monte mesmo, Lucan Droga Não acertou quase nenhuma Porcaria, porcaria Já deixa eu pressionar o H aqui Deixa eu pressionar o H Tá tudo difícil de falar, hein, Lucan Tá? Tá muito conceitado na treta, né, Lucan Coitado do Lucan O Lucan não pode morrer de novo Ai, caramba Desisto da sua vida, seu dragão Ah, apareceu porcaria de uma arpia Mata a arpia Matou, matou, matou Isso, Lucan Consegui Droga Os itens dele caíram lá embaixo Vai buscar a Lucan Ah não, tá aqui, tá aqui Ai, caramba Quase que eu caí no além E droga Não é o suficiente Ainda vou ter que matar mais um Por causa de duas almas Duas almas Ele me deu seis E tinha que ter me dado pelo menos oito Ele me deu seis Agora eu vou ter que Inventar outro dragão Demora tanto pra aparecer Esses malditos Mas tá bom, né Vamos esperar, vamos esperar O céu resplandece Ao meu redor Ao meu redor Cadê o dragão? Xilong Maldito Reapareça aqui Como um dragão Que leva um tiro De canhão Finalmente apareceu o bicho aqui Eu não mostrei na integra pra vocês Porque eu tive que pausar Porque tava demorando muito pra aparecer Apareceu de noite Junto com um monte de bicho, né Pra me ferrar de uma vez Pra acabar com a minha vida Com a minha existência Caramba, morre suas arpias Não tô chegando direito Ai, caramba Eu não vou aguentar Maldição, meu Eu não acredito que eu esperei Tanto tempo pra esse bicho Sair ileso Ah Vamos lá Vamos tentando, né Não custa nada Acho que esse foi um hit bom, hein Acho que isso foi legal Lá vem ele de novo Lá vem ele de novo Ai, quase Boa, Lucan Mata essa arpia já No facão mesmo Boa, Lucan Boa Passa a faca nesse bicho Passa a faca nesse bicho Passa a faca nele Passa a faca Não, não Caramba, o movimento dele É muito veloz, cara O movimento dele É muito dinâmico É difícil de prever Esse maldito Caramba, acabou A minha flecha Que atravessa Agora tem a flecha Que explode, né Vai ela mesmo, né Fazer o que? É o que tem Vai explodir no oponente aí Vê se bota fogo nele também, hein Flecha Caramba, a gente não pega fogo não Morreu, morreu, morreu Beleza, cadê o espírito? Cadê o espírito? Ah Pronto Finalmente Aleluia, irmãos Consegui Finalmente todas as almas do dragão Eu posso agora fazer as gloriosas asas, né Um glorioso, lindo, maravilhoso par de asas Agora eu tenho que ver se eu tenho a alma da luz Ou a alma da escuridão suficiente pra isso Mas se eu não tiver Isso vai ser mais fácil de conseguir Com certeza do que Ficar matando esse dragão maldito Esse Shailong das trevas Galera, eu tenho 42 almas da noite Então é o suficiente pra poder fazer As Dark Wings, né As asas obscuras das trevas Do bem Então eu vou fazer ela aqui Finalmente estou com asas Beleza Está aqui as asas Ela veio com 3% a mais de Damange E o que acontece Eu posso substituir as asas, galera Pelo meu Horse Choice aqui, né Essa ferradura Por quê? Porque a asa ela já anula o dano de queda Então não tem necessidade de estar usando os dois equipamentos ao mesmo tempo Certo? Cair em redundância Então não tem necessidade Eu só não sei direito como que funciona a asa, né Não sei se ela só plana Se ela faz eu voar mesmo O que a asa faz, hein Vamos descobrir agora A asa Me leve para a lua Ela ajuda a dar uma voada legal É uma voada boa até Eita, nois Espera aí Mata o bicho aí, meu Olha os bichos aí, meu Olha os bichos aí, meu Você ia morrer para mob random, cara Estou slow Me deixou slow, maldito bicho Sai Buff maligno Saiu, beleza Se bem que agora também Eu não estou utilizando mais A minha fumacinha, né Não utilizo mais a fumaça Ou seja, aquela bota Se bem que a bota ajuda a correr mais rápido, né E isso é importante Interessante Gostei disso daqui Você é o vampiro das trevas agora, meu amigo E agora sim Agora sim A gente pode dar continuidade ao episódio Normalmente, meu Deus Porque eu tenho, na verdade Só duas coisas para mostrar para vocês Uma experiência E um item que a gente vai craftar agora Bom, entre os itens que o Mimic dropou para mim Está esse hard compass, né Esse daqui é um compasso E ele mostra a posição lateral do personagem Em relação ao mapa, né Agora eu vou dar uma olhada aqui com o mano Que não é Daniel mais É o mano Mirat O Daniel morreu Coitado do Daniel Mas beleza Vamos ver aqui a receita exatamente Dá para a gente fazer um GPS Para a gente fazer um GPS A gente precisa do relógio de ouro A gente precisa do death metric Que eu já tenho E do compasso Então vamos lá, né Só vou fazer Só para mostrar para vocês esse item Que parece interessante GPS, cara Interessante, cara Então vamos lá, galera Eu tenho que fazer primeiro aqui O relógio dourado Que eu não tenho ele ainda Vou precisar de 10 barras de ouro E uma corrente Está feito o relógio de ouro E agora a gente vai juntar tudo Aqui mesmo É aqui mesmo que a gente vai juntar? Não A gente vai precisar De um lugar especial Para poder fazer esse item Eu não me lembro Aonde que era Será que é lá na bigorna? Vamos dar uma olhada O relógio a gente tem que fazer, galera Na mesa, tá Tem esse detalhe Por isso que eu estava lá na mesa E aqui a gente pode fazer, então Na crafting table É na crafting table? Eu acho que é Não Na verdade é nessa Workshop aqui Vendida pelo Goblin, né A Trican Workshop Acho que esse é o nome dela Então A gente pode fazer o GPS Yeah Beleza Peguei o GPS Vamos ver se vai ter Alguma alteração na tela Alguma coisa assim Ou se vai ser Só para mostrar os dados mesmo, né É, só para mostrar Aquele raio de informações ali Que é a posição Mais o DELF, né Que é a profundidade A posição, no caso, seria No sentido horizontal da coisa E o tempo Que passa Um minuto por segundo Beleza Mas era só para mostrar mesmo Eu vou colocar aqui Minha flotinha de volta Vou ficar com o GPS aqui E vocês podem ver Que eu estou com a Spec Look Potion Aqui no meu inventário E eu vou fazer um teste Lá no subterrâneo Nas partes bem profundas Já No Underworld Para ver se A Spec Look Potion Ajuda a encontrar Os minérios novos, né Entre eles O Adamantite Adamantite É isso Ele é difícil, galera De encontrar Ele é muito difícil De encontrar Então Eu quero utilizar Essa poção Para ver se a gente Consegue achar Essa Esse minério De uma forma Mais fácil, né A Spec Look Potion Eu sei que funciona Com prata Com ouro Com essas coisas Tudo Mas não sei se vai Funcionar Com Os minérios novos, né E uma coisa interessante, galera É que Eu acho Que na verdade Essas barreiras Essas muralhas Que eu fiz Não foram Completamente inúteis, tá Eu acho Que nesse caso aqui Onde a corrupção Já está chegando Pela superfície Ela não vai conseguir Passar aqui Eu acho Que nesse caso É interessante Certo Mas eu acho Que O que aconteceu Aqui embaixo Na verdade Foi que ela Deu spawn E por isso Que ela atravessou Porque na verdade Ela nasceu Pra depois Da muralha, né Por isso que Ela dominou tudo aqui Na verdade Ela não passou De lado pro outro Isso é o que eu acho Não tenho certeza Se é isso Nós vamos continuar Descendo Porque já está chegando Lá próximo dos infernos Dos réus Das lava Das trevas O que é aquilo ali, hein Ah tá É uma tocha verde Que eu usei Essas tochas verdes, galera É uma tocha Que a gente faz Com a tocha normal Mas A chama verde Aquela Cursed flame E ela É funcional Porque a gente Usa na verdade Uma cursed flame Para 33 tochas Ou seja Rende bastante E o bom dela É que a gente pode Colocar ela debaixo D'água também O que é bem legal Eu acho que eu já estou Numa camada Bem profunda, né Ah, essa daqui São maldições das trevas Eu vou apertar o buff Aqui, né E ela já vai ser utilizada Beleza Tá mostrando Ouro ali na direita Tá mostrando Alguns cristais ali Um topázio Mais ouro ali Na esquerda Vamos caminhando Com ela, né Pra ver se ela vai fazer Brilhar os outros Minérios novos, né Tá fazendo brilhar Prata Aquilo ali é prata, né Eu acho que é prata É prata Você é prata O que que tu é? Eu não sei o que tu é Tu é prata Provavelmente Deve ser prata Porque se eu mostrei por aqui Não peguei É prata Isso daqui é prata também Eu quero ver na hora Que ela vai mostrar Os minérios novos, né Eu quero minérios novos Por favor, hein Aquilo ali parece ser Prata também Aquilo ali em cima Parece ser um minério novo, né Tá mostrando Ó, isso daqui é cobalt Beleza O difícil vai ser identificar Pela cor Qual minério é qual, né Eu vou ter que ir em cada veio Pra ver se é o minério Que eu tô precisando Vamos lá Poção dos peluque, velho Vamos dar funcional O negócio é esse Isso daqui é ferro Droga Isso daqui é ferro Ali em cima deve ser cobalt Bastante cobalt Não é cobalt que eu quero Isso daqui é silver Um detalhe, galera Que eu fiz É... Eu estive destruindo Mais altares demoníacos, tá Pra poder tá Spawnando mais os minérios Quanto mais altares demoníacos Você destrói Mais spawna Dos minérios E vocês tão vendo Como está difícil de achar O adamantium, né O adamantium Vai ser muito difícil De decorar isso Tô com muita dificuldade Pra decorar esse adamantium Mas vocês tão vendo Que tá sendo bem difícil De encontrá-lo, né Tá zoado, cara Tá difícil de achar ele Tem um negócio ali durado Eu acho que é ouro E tem um azul que é cobalt Não é o que eu quero também É bem complicado Muito complicado de achar ele Mas a dica que fica pra vocês É essa Sempre que vocês puderem Usem HP, tá Porque eu quase morri Eu fiquei com 27 sangue Nem tava percebendo Aqui, ó Esse daqui é o cara Que eu procuro O adamantium Então sempre quando vocês Tiverem oportunidade Destruam os altares demoníacos Ok? Mesmo que você já tenha Destruído três Destruam o máximo Que você puder Pra poder aumentar A quantidade de minério No seu mapa Destrua-decendo Ali, ali Adamantium Adamantium Ah, moleque Doido Aquilo ali Eu não ia ter visto, hein Aquilo ali Eu vacilei Não ia ter visto aquilo ali, hein Só que tem muita lava Por perto Droga, droga, droga Acabou o efeito da poção Mas tô encontrando Uma quantidade legal De adamantium Aqui Vou ter que deixar Uma parte Quase da lava Eu tô sem poção De lava Infelizmente Infelizmente E eu já vou Encerrando esse vídeo Aqui, galera Porque, na verdade Ele já deve tá Bem extenso Vou ter que dar uma Ditada boa nele E mais vídeos De terrária Virão A gente tem que finalizar Logo o terrária Provavelmente No próximo vídeo A gente já vai enfrentar Boss E eu já estarei Com a armadura Completa De adamantite É bem provável Que no próximo vídeo Já teremos esse cenário Aí E se vocês curtiram Esse vídeo Eu peço Um joinha de vocês Pra dar uma força Eu vou tomar Mais uma Pochão aqui Enquanto isso Enquanto isso Cadê Cadê a poção, Luca? Aqui E se vocês puderem Também Eu peço Que vocês compartilhem Esse vídeo Nas redes sociais Porque isso Ajuda imensamente O canal Certo? Então é isso Galera Muito obrigado A todos que acompanharam O vídeo até aqui Um abraço A todos E fui! Eu sou o matador das trevas Eu sou a criatura Das trevas Voador Cuidado pra não cair Não é lá Rapaz Você é das trevas Você é voador Mas você tem medo Do foguinho Rapaz Toma cuidado Ali Adamantite Adamantite Ai meu Deus Adamantite Sai daqui rapaz Morra aqui Adamantite Não, Luca Pra você colocar a tocha Acabou a tocha Droga Vamos pegar Adamantite 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 Sai daqui rapaz Ai que porcaria Do caramba Vem pro papai Vem pro papai Adamantite Bonita Vem pro papai Pode vir com o balde Também Eu ligo Pega tudo Pega Sai morre Sai Caramba Caramba Inverteu o controle Inverteu o controle Inverteu o controle Minhoca Minhoca Caramba O botão é divertido Minhoca Ai É Eu estou alive ainda Estou alive Comalities Como talvez Dona Mas Agora Abra